Olá, meus amores! Vamos a mais uma receitinha hoje. Hoje nós vamos fazer uma receita, gente, maravilhosa, que não pode faltar no seu Natal, gente, que é com berinjela. Maravilhosa a receita, bem facinho de fazer, tá? Então, o primeiro passo que nós vamos colocar aqui nessa travessa grande, é bom a travessa grande, tá? Gente, eu já cortei ela, lavei bem, porque você sabe que berinjela tem bastante, pode ter bichinho, né? Mas eu já lavei, de higienizei bastante e deixei ela e já deixei ela de molho, tá? Com um pouquinho de sal, ó. Então, ela tá bem, ó. Aí, depois, tornei a lavar de novo, pra tirar o pouquinho de sal que eu coloquei, tá? E agora nós vamos colocar aqui, ó, por junto, ó, dois tomates, ó, um pedaço de pimentão verde, amarelo e o vermelho, ó, dois tomates picadinho, tá? Então, você pode pôr bastante coisa. Cortei uns pedacinhos maiores, pedacinhos menores, mas como ele vai pro forno, gente, não tem problema, ela murcha bastante, ela vai murchar bastante, vamos colocar cebola, duas cebolas, ó, eu coloquei cebola grande, viu? Porque eu gosto de bastante cebola. Eu acho que o principal aqui é azeitona e cebola, pra dar um charme gostoso nessa receita de Natal, tá? A gente fala de Natal, gente, mas ela pode ser pra qualquer dia, ela pode ser, tá? Você pode fazer, que você vai guardar, ó, o orégano, vai fazer e vai guardar ela na geladeira depois. Então, ela vai durar dias, ó. Se sobrar, né, gente? Pimenta, tá? Aqui eu vou colocar um pote de azeitona, ó. Então, por isso que você não vai pôr mais sal agora, porque você vai pôr azeitona, azeitona tem sal. Então, você tem que observar bem, tá? Aí, você vai colocar a uva passada, ó. Gente, aí você vai colocar assim, tipo, o tanto que você gosta, tá? Eu, como gosto de bastante, eu coloco bastante. Entendeu? Aí, você vai colocar, gente, vai mexer isso aqui tudo agora, tá? Ó, só uma mexida de leve, que nós vamos levar no forno por uma hora, vai cobrir com papel alumínio, vai levar no forno por uma hora. Você vai colocar um pouco de vinagre, ó. Vinagre, você vai colocar, tô colocando vinagre de limão. Mais ou menos um copo, tá? Um copinho, uma xícara de vinagre de limão. Você coloca. Mais ou menos um copo de óleo, ó. De azeite, óleo, o que você tiver, o que você tiver acesso, gente. Foi mais fácil pra você, tá? Você coloca. Porque isso aqui é com bastante óleo mesmo e bastante vinagre. Porque depois você vai guardar, né? E depois que você fizer, se você quiser colocar azeite, se você tiver, você coloca um pouco de azeite. Que não vai ter problema. Então, agora, ó, você vai colocar um papel alumínio em cima. E vai levar no forno por uma hora. Tá? Gente, essas receitas aqui agora, pra chegar no Natal. Então, é a hora de você começar a ir preparando, né? Deixando pronto já. Pra você poder servir. Então, eu vou colocar o papel alumínio e vou levar no forno. Então, meus amores. Olha a nossa receita maravilhosa. Uma hora de forno, gente. Olha como ficou isso, olha. É dos deuses. Essa receita é pro nosso Natal e Ano Novo. Você pode fazer ela, gente, deixar guardada na geladeira. Vou acrescentar por último agora. Meus temperinhos que eu gosto, que é um sazãozinho. Mas isso é opcional. Você põe se você quiser, tá, gente? Não é obrigatório. Essas receitas de Natal que eu tô fazendo pra Ano Novo, Natal, que eu já tô preparando. Eu gosto de deixar ele curtindo na geladeira pra mim servir geladinho esses tipos de salada. Que é maravilhoso isso aqui. Tudo de bom, tá? Desde já, já desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo pra todos. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Então, essa é a nossa receita de hoje. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.